Fala meus abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje estamos aqui no mundo do SnowRunner Pra começar os trabalhos então lá pro lago da ilha, né? Vos convido então aí galera pra ir comigo aqui com o Affin Esse aqui é o Affinzinho, né? Que vai fazer a missão hoje aí pra nós então, hein? Hoje a gente vai levar então, pessoal Por enquanto, eu vou levar 4 tábuas de madeira Que é o que eu preciso pra desbloquear ali Um dos acessos que a gente vai precisar pra começar a fazer as tarefas então Pra levar algumas cargas lá pro lago da ilha, né? Eu vou ter que depois levar mais 4, galera Eu não consegui... Eu não consegui ajeitar pra levar todas as cargas de uma vez pra lá, né? Até porque assim, ó Eu até poderia, galera Até tem como, né? Eu poderia conseguir levar... Com o Atom Eu tava pensando, né? Tipo, o... O Atom, ele é um que podia levar, se não me engano, 4 ou 3 3 ou 4 tábuas de madeira na carroceria E mais esse implemento aqui, ó, né? Esse reboque Mais 4 a gente levaria Eu preciso de 8 tábuas de madeira pra liberar Então alguns locais lá Ali no lago da ilha Pra quê? Porque são acessos principais Que a gente vai começar já A levar algumas mercadorias Aqui da represa de Smithville Pro lado lá do lago da ilha, né? A gente já... Já tava... Já tamo bem avançadinho já, galera Já tamo aí com Um desenvolvimento bom, cara Aqui no... Nesse reino... Nesse nosso novo reinício, né? De jornada No mundo do Zor Runner Então, cara Eu já peguei o... O Affin Porque a gente... Ah, vocês lembram que a gente fez uma missão, né? De... De chegar até ali no... No depósito Não sei o que a gente foi entregar com o Affin Ali no depósito Então, como ele já tava ali, galera Pra pegar essas tábuas de madeira Não... Né? Foi mais um daqueles episódios lá Que não tem o porquê De eu pegar um outro caminhão E... Ir até o depósito Só pra gente fazer uma gameplay Com um caminhão novo, né, galera? Eu tô só... Aproveitando mesmo A mão que ele já tava ali no depósito Já pra... Pra gente fazer Esse carregamento aqui, hein? Eu vou cortar caminho Por um lugar ali, galera Aqui Ai, ai, ai Uh, achei que era ali Eu vou cortar caminho Por um trechinho que aparece ali no mapa Mas não sei como é que o Affin vai se comportar Porque esse reboque Ele é bem ruimzinho Pra passar em lama E o lugar que a gente vai passar É pantanoso Muito, cara Muito mesmo Então vamos ver como é que vai ser A dessa... A dessa missão hoje aqui, hein? Cara, ele dá a conta Ele dá, né? Ele já mostrou que É um caminhãozinho Que Aguenta o tirão E essa serra aqui Galera do céu Sabe ser grande Se eu não me engano Eu não lembro Onde é que a gente vai pegar Pra desviar Eu sei que é aqui pela serra, galera Ah, eu acho que é ali na frente, ó Ai, 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 ai Se tá dizendo que é pra descer Ai, o único BO desse reboque, galera É que ele não tem as proteções laterais Então pra dar um BO, cara Tomar essa carga aí E ir pro chão Pra soltar as amarras ali É dois palitos Ah, é um bom tipo de De terreno Eu não sei se é pantanoso Se é pântano Mas eu vi no mapa ali Que Tem água ali Pra onde a gente vai passar Dá uma assustada aí Nesse passarinho Pô, eu não me recordo É, apesar que faz muito tempo, família Né, que a gente já veio aqui Pra essa região do Da represa de Smith e Ville Olha isso, cara Eu não me lembro como é Como é que era Pra passar aqui Vamos descobrir Ah, não É, mas é É água mesmo Não é aquele Aqueles pântanos mesmo, né Que Que atolam os caminhos Até a Aguela Bom, pelo menos Esse primeiro Primeira passada aqui Foi de boa É, aqui que O filho chora E a mãe não vê Ah, eu acho que Eu já tô me recordando Vamos lá Pra aquele acesso lá, galera É, é que Vigas de madeira Também não é Tão Tão pesado, né Mas, olha Eu lembro agora Que eu passei aqui Uma época, galera Mas Foi sofrimento, mano Vou manter o O câmbio em H Aqui, galera Porque Pô, é um dos melhores Pra esse tipo de De terreno Aqui, ó É que ele é um caminhãozinho Tão Pitico, né E daí, às vezes O reboque Dá a impressão Que ele não vai dar conta De Puxar Olha Cara E é Pântano mesmo, olha O bom que a gente já sabe Opa É, aqui não teve jeito não, hein Apesar que tem o bloqueio, né Eu só não quero perder A lida do Do câmbio em H Vamos meter um bloqueio aqui Pra nós ver Rapaz que ele não vai Com o bloqueio, ó Tá nice, mano Véio Vou botar dedinho aqui Isso é O Tchan Dos caminhões Aí, galera Que são AWD e bloqueio diferencial, né Não tem boca Aqui não tem tanto barro Eu lembro que eu passei aqui Acho que com o Pacific E com uma prancha carregada De veículo, galera Se não me engano Manter o bloqueio O combustível pra nós Eu não me preocupo Porque Eu tô com Não sei quantos mil litros De 900 ou mil litros É, o reboquezinho É um pouquinho judiado Sai, meu querido Desbalepou Mas foi Bom, acho Acredito eu Que a A pior A pior parte Era ali, ó Deixar ele Embora Agora Eu só fico com medo Desse reboque Eu Eu Uso Muito pouco, galera Esses reboques Que não tem A lateral Aqui Protetora, sabe Se caso a gente Sei lá Porventura O veículo Passar em alguma vala Alguma coisa Que tombar De lado, né E essas amarras Soltar Dependendo do reboque Ele segura A carga, né E esse aqui Não, galera Esse aqui Se ele solta Ali as amarras A gente pende Assim pro lado O reboque Caralho Pra cair A carga E depois juntar Apesar de já estar Com a grua de carga Ali no No afo, né A gente está Com a grua de carga Esse item Essencial Acho que aqui No snowmaner É É a grua de carga É meio ruimzinho De lidar Mas Temos que aceitar Que é um Acessório Indispensável Aqui Muito Muito Indispensável Então Então a gente Abrindo agora Galera Esse caminho Se não me engano São duas pontes Depois Eu dou um jeito De trazer Mais quatro Tábuas de madeira Pra liberar Outros acessos Também Pra ajudar A gente No transporte Tá louco Mano Deixa eu sair Da caminhonete Muito bem Meus amigos Sejam bem vindos Aí então Ao lago Da ilha Cara Também é um mapa Excepcional Muito show de bola Muito gostoso De jogar De fazer as missões Nele E a gente Já vai ali Pra ter acesso A lá Isso aqui É um dos trechos Que a gente Vai passar bastante O que era ali mesmo Ah aqui É a loja De implementos E ali Eu não lembro O que que é Oi A gente freia E o reboque Continua empurrando A gente ali E é barro Meu querido Ah Uma Duas A primeira ponte A gente fez Só que lá Galera Agora O jogo é maldito A gente tem que Entregar Lá Do outro lado Ele não deixa A gente Eu vou até Botar já O bloqueio Aqui Ele não deixa A gente Entregar Por aqui O que Deus quiser Não sei Galera Se a gente Vai conseguir Atravessar Porque Pra falar bem A verdade Pra vocês Eu nunca Peguei Esse caminho Aqui Ainda que A gente Vai A gente Até consegue Galera Mas Mas Esse é Na base Do arrasto Olha só Madeira Tem bastante Pra nós Se puxar Aqui Será? É que O que Tá pesando É o Rebloque Galera Eu também Né Em vez De De Cara, é isso aqui. E o pior é que eu não estou conseguindo achar um ponto de ancoragem. Que merda, hein, cara. Eu juro que eu achei que nós ia conseguir, galera. Ah, mano, vai. Só preciso chegar ali. Vou pular de lá. Não, mas o Snow hoje foi. Não, mas o Snow hoje foi. Se o cara tivesse uma... Uma posição melhor, ó, da onde você vai engatar o gancho. Era muito melhor. Cara, e o pior é que... Não estamos tão pesados. A gente... Como diz o ditado, a vida é feita de... Disco, eu já estou com a WD, mas não precisa me notificar, não. É que eu fiz a escolha errada mesmo. Podia ter dado a volta. Ou também a gente ter colocado... Ah, mas eu vou entregar. Vou conseguir o impossível. Foi. Não tem... Não tem dessa de nadar, nadar e morrer na beira da praia, não, meu querido, ó. Aê, garotinho, ó. Aê, garotinho, ó. Nossa, mano, por que que a gente tem que escolher as partes mais difíceis, cara? Olha aí. Esse acesso é um que a gente precisava. Agora, galera, eu preciso do encurtando a distância, ó. Que a gente tem que trazer duas tábuas de madeira e... Ah, a gente tem... A gente tem tábuas de madeira ali, mas é lá do outro lado, é muito longe. E essa outra ali de... Encurtando a distância, beleza. E o legado... Não... Ah, mano, é negocia... Esse aqui, ó. Negociações... Complicada. Que, se eu não me engano, é mais duas tábuas de madeira também, que a gente precisa. Fora isso, galera. Por enquanto, hoje foi só. Sofreu, mas chegou. É o importante. Um abraço. Fiquem com Deus. Dê no like, se inscreve. Vem comigo. E até o próximo desafio. Fui! Dê no like, se inscreve. E aí, já foi. Tchau, tchau. O que é isso?